Tomou posse hoje o novo articulador político do governo, o general Luiz Eduardo Ramos. Na cerimônia, o presidente Jair Bolsonaro voltou a defender a reforma da Previdência. O Palácio do Planalto vem trabalhando de olho no Congresso Nacional. Em mais um esforço de aproximação com o Parlamento, o presidente Jair Bolsonaro tomou café da manhã com a bancada do agronegócio. Na pauta, medidas para acelerar a entrada em vigor do acordo entre a União Europeia e Mercosul, que vai impulsionar principalmente as atividades do campo. Outro ponto debatido foi a nova Previdência. A expectativa é que a análise do projeto na Câmara dos Deputados esteja concluída ainda este mês. E durante a posse do novo secretário de governo, que entre as atribuições tem articulação com o Congresso Nacional, o recado do presidente Bolsonaro foi bem claro. Não temos plano B. Nós, nós todos, o plano é esse, o plano A. E ele entra agora também buscando aí soluções para essa questão. Com 46 anos dedicados ao Exército Brasileiro e experiência em atuação no Congresso Nacional, o general Luiz Eduardo Ramos afirmou que vai trabalhar em parceria com deputados e senadores. Eu me considero em condições de ir lá ou recebê-los aqui. Eu aprendi isso durante esse tempo no Congresso. Construir pontes, soluções. Existem posições divergentes, eu não vou chamar nem de antagônicas. Nós temos que sentar, debater, trocar ideias, de maneira que a gente se chegue ao nosso demandão comum. Então, eu faço um problema lá através do Congresso Nacional. Eu não vou chamar de pontes, ainda vou chamar de pontes aliados ao ano.